O calor da menopausa é uma coisa surreal, porque ela é física e psicológica, né? Você sente aquilo, você passa vexame, eu passei muito vexame, olha, e eu não sabia, eu não sabia nada sobre a menopausa. Naquela época, em 2009, mais ou menos isso, a gente não sabia nada de menopausa, nada. Só se fosse um médico. Então hoje, hoje existem muitas informações que você possa saber antes mesmo de você ir na sua médica. E isso é um sonho, por quê? Porque há 15, 14 anos atrás, quando eu entrei na fase da menopausa, a gente só tinha uma opção, hormônio sintético e nada mais. A gente não tinha outra opção. Então, uma das coisas que eu ensino dentro do meu programa é que você precisa fazer uma coisa chamada desapego. Desapegar de algumas coisas. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito claro. Carne vermelha é uma coisa que tem que sair da sua vida. Existe um tipo de carne vermelha que você pode comer. Filé mignon, sem gordura e sem ser frito. Café tem que sair totalmente da sua vida. Me diz uma coisa. Que coisa que você mais ama, que você mais adora, que você continua fazendo? Pensa aí. Muita fritura? Muito café? Comida gordurosa? Muita apimentada? Tem que virar essa chave, tá bom? Dentro do meu programa Domine a Menopausa Nível 1, a gente tem aí um passo a passo de 45 dias. Do dia 1 até 45 dias. Eu tenho alunas que já eliminou até 8 quilos em 45 dias. Seguindo todo o passo a passo que é orientado dentro do programa. O detox e os mix são muito importantes e ajudam muito. Os detox de pirim-pim-pim, são 7 detox de pirim-pim-pim em 7 países que eu andei. Mas já com os 7 detox de pirim-pim-pim que tem dentro do meu programa Domine a Menopausa, já resolve a vida de todas as alunas. Ah, os detox e os mix são muito importantes e ajudam muito. Ajudam demais. Nossa! É a base de tudo. O melhor de tudo é que você não precisa gastar muito dinheiro pra isso, né? Isso aqui é o bom. Não é tão caro. É... Outra pergunta aqui. É... Faço uso da TRH, a reposição hormonal em gel. E até melhoro os meus sintomas, mas é muito caro. Qual é a solução? Olha, se você investe em média 120 reais naquela bisnaguinha todos os meses, além da sua alimentação, além dos exercícios, academia, além de personal, tudo isso, vai ficar mais de 1.200 reais por ano pra você. Imagina! Você tirar do seu orçamento mais 1.200 reais e mais alimentação que você tem que ser totalmente equilibrada. Quanto caro não fica a sua vida? O que é que tem problema de nevoeiro mental? Ah, Júlia... Eu começo a... Esquecimento. Sabe? Eu começo a fazer uma coisa, aí depois eu esqueço no meio, esqueço o nome das pessoas. Quem tá passando por isso? Passo vexame, eu olho pra pessoa, conheço, sei quem é, ela sorri pra mim, eu sorri pra ela, mas eu não lembro o nome. Troquei o hormônio caro por tudo natural. E esse é o propósito. Essa alquimia, ela vai repor todos os hormônios do que o nosso corpo, só que ela repor no conta-gota de todos os dias. Mas, na verdade, não é só a alquimia que funciona, você precisa seguir o protocolo que tá lá. O protocolo de 45 dias, tem que seguir as aulas todas que explica o que você precisa fazer. O que acontece com a nossa mente? Aula 4. E aí você precisa fazer esse conjunto, né? Trabalhar o físico e trabalhar o psicológico também. Porque quando o nosso psicológico não funciona, aí a gente coloca tudo a perder, né? O que que passa por nevoeiro mental? Nossa, Júlia, tô esquecendo as coisas. Meu Deus do céu, que vergonha. Esqueço o nome das pessoas. Quem tá passando por isso? Falta de concentração. E aí, quando você se irrita porque você esqueceu o nome das pessoas, olha isso. Esquece o nome das pessoas, se irrita. E quando a gente se irrita, a gente fica estressada. Depois que fica estressada, vem o calor da menopausa. Vem o suor. Então, é uma queda de dominó. Então, aonde é que a gente tem que trabalhar? Na raiz. Aonde tá a raiz? Na reposição natural desses hormônios. O nevoeiro mental também tem muito a ver com aquilo que você come. Por isso que a gente colocou lá 45 dias de alimentação, um passo a passo. O melhor de tudo, tem uma listinha de compras por semana. Pra você não comprar nada demais. Eu vou te orientar como você deve se inscrever no canal. Pra ser notificada todas as vezes que eu subir um novo vídeo. Ou estiver aqui ao vivo. Você aperta o vermelhinho e inscreva-se. Em seguida, você vai ver a imagem de um sino. Você clica nesse sino. E em seguida, você clica em todos. Assim, você será notificado aí no seu celular. Todas as vezes que eu subir um vídeo. Ou que eu estiver ao vivo por aqui. E esse é um canal de menopausa 100% natural. Aqui você vai encontrar mais de 800 vídeos. Ensinando mulheres a viver bem nessa fase da menopausa. Meu nome é Silvia Cressa. Eu sou mentora para mulheres no Climatel e menopausa.